Olá pessoas, eu sou Felisa do blog liberdadenobolso.com.br e hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer uma foto em PNG. A foto é normal, tá aqui ó, com esse cenário todinho aqui, tipo tirar o print, eu vou tirar o fundo todinha para deixar um PNG, que às vezes a gente quer fazer a capa, quando a gente quer fazer capa de fanpage, de miniatura, de miniatura você quer botar lá, aí eu não quero esse cenário todo aqui, a gente tem PNG, mas antes de você dar uma olhadinha aqui nesse tutorial que tá joinha, não esqueça de dar um like, não esqueça de dar uma olhadinha no meu blog, dar um like, se inscrever nele, que é muito importante para mim, então a gente baixa a imagem lá do Google, puxa na galeria a imagem que você quer fazer em PNG, deixa eu pegar essa foto aqui, essa aqui tá boa, a foto, cadê ela? Pronto, ela tá, talvez você tá vendo que ela tem fundo, então a gente vai tirar esse fundo, só pegar a minha imagem, aí a gente começa, ó, você vai ou no manual ou no alto, esse manual é bom porque você vai fazendo bem direitinho, aí quando chegar perto da imagem você pode dar um zoom, né, pra ficar bem perfeita a PNG da foto, né, tem um alto e o manual, eu prefiro mais o manual, é mais prático, você faz bem direitinho, passo a passo, como se estivesse escrevendo, né, desenhando, ó, ao alto, o alto é como se fosse uma mira, sabe, você tira bem direitinho, assim, agora eu prefiro o manual, o manual é mais prático, né, você vai, faz bem direitinho, ó, tá vendo com o manual, como fica, e aí, pronto, após terminar de retirar o fundo da foto, você salva ela, aí vai para uma galeria lá no seu celular, uma galeria que é a do E-Razer, você tira e faz sua miniatura, capa para Facebook e tudo mais.